Hum, Roberta Miranda saiu do armário e ela pediu, ela quer mais cantores e cantoras LGBTQIA+, da música sertaneja. Mas e aí, será que já tem? Confira nesse vídeo então 5 cantoras LGBTQIA+, coloridas da música sertaneja brasileira. Mas curte, comenta, compartilha, bloco social, sertanejo e colorido começando. Hum, oi gente. E aí, será que você sabe quem são os cantores LGBTQIA+, da música sertaneja? Muita gente sempre diz que a música sertaneja é um estilo musical um tanto quanto preconceituoso brasileiro. Pois é, nos anos 1980, Roberta Miranda lutou e lutou muito para conseguir um espaço de sucesso. Uma mulher cantando música sertaneja e fazendo sucesso. Na vida particular, muita gente sempre quis saber, será que Roberta Miranda é lésbica? Será que ela tem namorados? Muita gente até já falou, será que ela já namorou com uma travessia? Sim ou não? Esse ano, 2023, a cantora com 66 anos resolveu falar sobre sua vida particular e resolveu sair do armário. Roberta se assumiu pansexual, que é aquela pessoa que namoraria ou ficaria com qualquer pessoa independente do sexo. Homem, mulher, travesti ou algo mais. Roberta Miranda agora entrou numa nova luta. Se nos anos 1980, ela queria espaço para as mulheres na música sertaneja, ela diz que agora, chegando aos 70, quer lutar pelo espaço dos coloridos. Então vamos lá. Quatro cantoras sertanejas que são LGBTQIA+, e fazem muito sucesso. Vamos começar por Laumana Prado. Famosa pelos hits Cobaia e Viva Voz, Laumana hoje passou dos 33 anos e se considera bissexual. Em entrevista à revista Quem, ela contou que a orientação nunca foi tabu para ela. Eu entendo que dentro do nosso ambiente sertanejo, houve muita resistência, até porque, por muitos anos, os grandes nomes eram de homens. Não só dentro do sertanejo, mas no mundo todo. Está rolando um movimento agora diferente. Está abrindo muito mais espaço. A cantora está num relacionamento com Veronica Schultz, a primeira mulher com quem namora desde 2019. É preciso ser feliz, independente das opiniões. É muito mais libertador ser quem é, do que se preocupar com o que os outros vão pensar. E aí, será que você pensa como o Laumana? Vale muito mais ser você, se assumir feliz, do que estar ligando para a opinião alheia? Sim ou não? Além de Laumana fazer muito sucesso, tem outra pessoa que segue os mesmos passos que ela. Será que você adivinha? Sim ou não? Olha, a gente traz agora a Paula Matos. Ela, que foi orientada por ninguém menos que Gustavo Lima, Anitta, muita gente conhecida e pedia, implorava para que ela saísse do armário. Paula também já passou dos 30 anos e sempre teve receio de falar abertamente sobre sua sexualidade. A cantora só se assumiu lésbica em 2021, após 9 anos com um relacionamento duradouro e estável com outra mulher. Segundo ela, estou falando aqui em primeira mão, me assumindo gay. Não é fácil estar aqui falando para o Brasil sobre esse assunto, mas é uma coisa que muitas pessoas ficavam comentando. Será que ela é? Será que ela não é? Nos bastidores e tal, eu nunca tive problema com isso. Só tinha medo de falar e as pessoas enxergarem de outra maneira. Paula, então, se assumiu lésbica em uma entrevista ao canal do jornalista André Piundi. Ela também comentou que na indústria do entretenimento, sua sexualidade não era segredo, mas que ela já perdeu, sim, vários trabalhos. Inclusive, um produtor abandonou um projeto com ela quando soube que ela era lésbica. Segundo ele, sua família não aceitava. E aí, existe preconceito, sim ou não, na música sertaneja? Essa moça aí, considerada a voz gêmea da Marília Mendonça, é ninguém menos que Yasmin Santos. Digamos que é uma das mais promissoras da nova geração da música sertaneja. Com seus 20 e poucos anos, ela assumiu publicamente um relacionamento com a tiktoker Ana Sprott, de 26. O fato de a sertaneja ser parte da comunidade LGBTQIA+, não é novidade. Antes de Ana, ela esteve em um namoro que durou 3 anos com outra mulher. Os fãs sempre souberam e a aceitaram numa boa. Dentro e fora do palco, em cima, fazendo sucesso, o público queria saber mesmo. Era de sua voz e seu talento. Do jeito que é, do jeito que se comporta, com namorado ou sem namorada, Yasmin, com 21 anos, já tinha conseguido um feito que muita gente não conseguiu. Ela conseguiu emplacar sua versão da música Evidências, do José Augusto e do Roberto Casos, regravada por tanta gente, na novela da Globo, A Dona do Pedaço, e fez muito sucesso, cada vez mais. Pois é, será que ela precisava esconder o que é ou como é para fazer sucesso? Sim ou não? A nossa lista das Luísa Martins. Ela está com 30 anos de idade e ficou conhecida no país inteiro, principalmente na música sertaneja, quando formou dupla com Maurílio, que morreu em dezembro de 2021. Ela, a cantora, sempre foi assumidamente lésbica desde a adolescência. Em entrevista ao Universo, em 2021, a dona da voz marcante de Se estou com um S de saudade, contou como encara o meio sertanejo, machista e conservador. Segundo ela, Não olhe para o lado, não olhe para trás. Estou nadando contra a correnteza. Tenho consciência, mas não coloco isso como um problema. Nunca precisei me assumir. Me descobri lésbica nova e sempre fui bem resolvida com minha sexualidade. Se alguém tem problema com isso, não sou eu. Sei que não é nada. Sei que não é normal para a música sertaneja ou meio em que vivo, mas eu vou levando a vida normal e muito, muito feliz. E aí? Deixa eu te fazer uma pergunta. Roberta Miranda, Luísa Martins, Yasmin, Lawana, Paula. Será que você deixaria de ouvir uma música dela porque elas são lésbicas? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, no bloco social. Olha só, lembrando que isso é um breve resumo. Um beijão para você e para a música sertaneja. Tchau, tchau.